Música 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 Fala alguma coisa para testar o som Música 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 Então, gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já cliquem bastante no gostei aí pra gente, porque, ó, amoros que amoros mesmo, já clica no joinha lá no início, né, meu irmão? E se inscreva no canal. Isso mesmo. Então, bora mostrar as coisinhas, gente. Bom, vai, começa, começa você. Ó, então eu vou começar logo mostrando já. Esse já tá aparecendo, na verdade. É, é, que vocês viram que ele tava descendendo no fundo do vídeo. Quem reparou? Quem reparou? Então, temos aqui esse copinho lindo do YouTube. E essa garrafinha do YouTube. Gente, nós ganhamos ele. Quando a gente foi fazer um workshop lá no Google, sabe, né, gente? Então, esse aqui é recebido, mas ganhado. É, mas muita gente tá recebido, né, por isso que a gente quis mostrar aqui pra vocês. Dei, assim, né, como tinha esses dois, daí a gente ficou confusa com a hora de pegar. A gente joga escolher na hora. É, daí a gente falou assim, aí tu pega um pra casa pra gente botar pros avôs. É, mas tipo, assim, podia ser, né, cada um pega um de cada, pra cada uma, e cada um... Ah, isso é demais, né, mano? Ah, isso daqui é pra comer nada aqui pra ir pra cá de mim, ué. Ai, gente, eu amei demais. E, gente, continuando com uma coisa bem parecida, esse estilo parecido. Tchau, 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 tchau. Isso aqui também vocês já viram muito nos vídeos. Mas a gente tem que mostrar aqui nos recebidos, porque, gente, nós recebemos ele. Ah, é, não 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 é? Muito fofo, eu tô até com dó de usar, não é, Jair? Tá aqui na caixinha, porque eu tô com dó. E se você... E se você... Ah, daí eu choro. Eu vou ter que ir lá pedir pra eles me dar outra, porque eu tô com dó de usar. Então, gente, se você é novo por aqui e não sabia que a gente foi no The Note, vamos deixar o link aqui abaixo pra você assistir. Vale a pena assistir de novo, gente, sério. Olha, e daqui eu ganhei um, a Mário ganhou um, e a tia do Jair ainda me ganhou um. E cada um ganhou um. Ai, gente, tô lembrando que ela... Ou futuramente a gente vai usar ele, tipo, em cenários diferentes. É, eu quero que ele fique num lugar assim que ele nunca vai ser usado e nunca vai cair. Vai ficar lá pra cima. É, se for, falta uma moldura de vidro pra ficar lá, pra não quebrar. Tá, então... Aqui, ó, vou continuar com um ganhado, assim. É, porque tudo conta de São Paulo, né? Quem acompanha no Instagram já viu que eu fui num evento também da Eldora e eu ganhei presentinho também. Só ela que foi, eu não fui. É, porque era por sorteio. É sorteio que fala? É, ela foi sorteada, aí ela ganhou pra isso. Ganhei um pincel. Fica de blush, gente. Ah, mas eu ganhar e a Mário ganhar, acho que é a mesma coisa, porque nós precisamos juntar. Ah, mas tem que ter dois, né? Não, eu fui junto com ela, mas ficou lá de fora me esperando. Eu fiquei esperando, e tudo bem. Oi, precisa falar que esse pincel, gente, eu tô querendo o kit inteiro. É de boa qualidade, viu? Olha aqueles pincéis nas cilas. Esse é pra blush. Ah, gente, é muito gostoso. Então, daí junto com o pincel veio também o... Como que chama ele daqui? Paleta trio de blush. Ai, gente, é maravilhoso. Aí tem três tons de blush, né? Ah, nós já experimentamos, porque, né, gente, é nois. Aqui, você mostra. Aqui, ó, deixa eu fazer como que as blogueiras fazem. Tampar pra vocês não verem a bagunça com o cheiro lindo aí. Igual as blogueiras, ó. Blogueira de maquiagem. Ó, meninas, tem esse. Tô focado, tô focado. Tô focado, tô focado. Fala do pincel, você não fez assim, ó. É verdade, deixa eu ver que eu tô fazendo de dor. Pincel, ó, olha como é, olha como é, ó. Ó, menina. Viu, menina? Deixa eu focar o pincel. Ah, é? Ela tá trabalhando foca sozinha. Aí, tá focando, pode conseguir, a câmera tá focando sozinha. Aí, 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 meninas. Ó, mexe aí, mexe no pelinho. Ó, aí, viu, meninas? É muito bom. Vai, câmera. Pincel, tá no automático focando, tá aí? Aí, ó. Ó, viu, então, ó, tem três tons. Tem o rosinha mais queimadinho, aí tem o rosa, tipo, só rosa. Entendo a minha bagunça. E tem outro rosa que tem os blee-zee... Glitches. Glitches. Gente, é a mesa aqui. Eu também, menina. E junto veio também, gente, esse batom. O batom, acho que vocês já viram usando muito. O batom vermelho, ultimamente, é esse daqui. É esse aqui, gente. Também tô usando muito, porque ele... Olha que lindo. O nome é disso tudo, né? É diva, não é? Diva só? Não, vermelho diva. Ah, é vermelho diva. E realmente, esse vermelho é muito diva, né? Não, que ver... Tipo assim, é aquele vermelho ou vermelho mesmo. Tipo assim, ah, eu queria tantas cores. Ah, cara. Porque elas são tão lindas. De verdade. Maravilhosa. Vai, mano, agora você escolhe. E agora, amor, quando a gente chegou de viagem... Porque vocês viram que a gente ficou viajando bastante tempo lá em São Paulo. Quando nós chegamos... Não, então é que todo mundo achou que a gente tava morando lá, mas a gente tava mentindo que tava a passeio. Mas não, estamos em Paraná, só. Para posso lembrar. Daí, gente, quando eu cheguei, eu vi que tinha essa caixinha ali, né? Maravilhosa da casa. E a gente sempre abre pra mostrar nos stories, mas dessa vez a gente falou, não. Vamos abrir junto com os amoros do YouTube também. Os amoros falam assim que a gente sempre deixa abrir do anjo, só dessa vez não era pra abrir nada, pra mostrar junto pra vocês, né? Então vamos abrir. Olha, eu tenho que pegar uma tesoura, né? Eu preciso de pegar uma tesoura pra cortar os negocinhos aqui, olha. Aqui, Mara, tesoura. Chegou a tesoura. Ui, chegou. Ô, tesourão, hein? Ô, tesourão. Só tomei a tesoura. Vai, Mara, que eu tô muito ansiosa por ver. Ah, você também. Olha. Gente, eu espero que a gente tá com essa caixinha fechada. Eu estou torcendo pra que tenha negocinho lá do unicórnio. Gente. Aquele rosinha? Eu preciso. Aquele negócio do unicórnio, por favor, tenha, por favorzinho. Gente, conta como vocês ficam quando vocês ganham algum presente, assim, de alguém. Como que é a emoção de vocês na hora? Ainda mais quando é coisa que você sabe que você gosta. Tipo, mexe na maquiagem. Gente, eu tô louca. Tô louca. Ah, Mara, ainda não. Não, pera aí. Agora é que eu dou do nada aqui. Não, acho que tem que ser assim, né? Aqui, aqui, aqui. Venho. Aqui. Aqui. Deixa eu ver. Sai, sai. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu também quero ver. Eu suei. Eu pensei, minha Deus, vou derrubar o negócio aqui. Não, eu já isso eu quero. Calma, gente. Tira esse escórnio. Mas, gente, eu queria entrar tudo aqui. Mas, não, vocês não têm noção. Não, porque a gente foi lá na Beauty Fair, né? Vamos, vamos. Só que daí a gente ia entrar naquele espaço do blogueiro lá, mas depois não deu uma pra gente entrar. E a gente acabou. É, porque tava lotado de gente na fila dele, a gente esperava acabar a fila. Fila, fila, fila. Aí, na hora que a gente ia entrar, a moça falou assim, já acabou o brinde, não pode entrar mais ninguém. Nossa, daí, tipo, sabe como parece que a Brum Brum, a Bruxa, você queria entrar no brinde? Olha isso, iluminador bronze doutrado. Meu Deus, vai gostando. Nossa, quanta coisa. Olha esse batom. Ai, meu Deus. Nossa. Nossa, e essa aqui é a cor que é a embalagem. Meu Deus. Oh my God. Gente, já que ano passado. Cheira. Nossa, olha que cheirinho doce. Olha que cheirinho doce. Segura, segura. Olha que garfim, eu tô até com dó de usar giz. Vem junto aqui. O que que é esse? É um lápis? Eu tô louca. Lápis delineador, sobrancelha. Nossa, gente, tem um monte de coisa. Tá rechando essa caixinha aqui. Olha aqui, tem mais um batom nude. Caraca. Tem mais um batom aqui. Olha, é um rosinho. É muito bom. Gente, quanto batom. É um rosinho e um marronzinho. Gente, quanto é que a menina não contiga. Olha aqui, olha aqui, mais coisa. Ai, que iluminador bronze. Nessa vez eu tava pensando assim, será que só veio um outro, não veio um esse? Iluminador brilho saudável. Não acredito. Eu quero já passar essa aqui, Diana. Vamos abrir esse daqui? Eu quero abrir esse daqui. Tá, esse é o que eu vou abrir esse daqui. Ai, Diana, eu vou abrir aqui. Nossa, olha aqui, é igual o esmalte. Amores do céu, olha como isso brilha. Olha ele. Caraca, dá pra ver daí? Gente, se eu passar aqui, eu vou ficar super brilhosa. Que door. Deixa eu ver esse daqui. Meu Deus. Nossa, ele está bem. Eu quero ver o meu bronze. Olha, ele já está secando. E tem minhas pernas. Ai, meu Deus. Eu posso passar só ele e sair na rua toda brilhosa. Que nem um unicórnio. É. O unicórnio não quer. Eu coloco minha toquinha de unicórnio. Gente, o que é isso maravilhoso? Eu já estou no capa abrindo tudo. Nossa, olha que a cor dele. Iluminador cremoso, colo Sunfire. Gente, que cheio. Nossa, esse dourado é lindo demais. Olha aqui, Mara, esse dourado. Nossa, eu acho que o dourado vocês não vão conseguir ver tão bem, porque ele é quase da minha cor. Mas, gente, olha o brilho dele. Passa em mim, que sou mais branco que você. Uau, olha aqui. Nossa. Olha aí, você põe uma motinha assim, olha ali. Nossa, gente, dá para você passar tipo na cara toda. Nossa, esse é o meu preferido. Eu amei. Gente, olha isso aqui. É muito lindo. E calma, gente, não acabou. Tem mais, tem mais. Nossa, ainda tem mais coisas. Gente. Muito brilho aqui também. Nossa, Colas, muito obrigada por todos esses brilhos. Estamos apaixonadíssima. Muito obrigada. Essa é a embalagem do meu, olha a conta. E tem espelho. Vai, moda aquele jeito lá. Moda aquele jeito lá. Aqui. Meninas, meninas. Olha, olha. Coloca aqui, coloca aqui. Olha, meninas, que coisa mais linda. Calma, olha aqui. Olha isso aqui. Eu amo esse espelho. Meu espelho. Olha isso, amor. Gente, é muito chique, né? Pô, mas o espelho tem que mostrar assim. Cheiro lindão, você está aí? Não estou me vendo, não. Gente, não, e as cores? Nossa, eu estou pensando assim, tipo assim, fazer uma maquiagem de fim de ano. Não vai ficar muito da hora? Gente, já está, já está usando. Olha aqui, olha. Olha, coloca aí, meus amores. Não, pera, deixa eu passar mais cor. Eu quero passar dourada aqui. Olha aqui a pigmentação, amor. Olha. Olha aqui. Não, é a mãozinha atrás. Ah, a mãozinha atrás, amor. Nossa, vocês estão vendo? Gente, aproveitei e já olha aqui, olha. Ah, os brilhos. Apaixonadíssima. Jealous, essa aqui. Calma, onde eu vou passar isso daqui, senão daqui a pouco eu estou toda manchada? Olha. Filma. Olha que cores mais lindas. Olha isso, não está lindo? Maravilhoso. Ui, eu estava pensando aqui, agora que eu passei esse aqui, olha esse mais escuro aqui, aí por cima eu passei esse dourado à sombra. Pode passar assim nos olhos, fica muito... Gente, está muito lindo. Olha aqui. Olha aqui, está vendo? Aqui é só um negócio. Eu passei em cima a sombra. Gente, eu vou fazer uma maquiagem... Eu vou tacar esse negócio aqui nos meus olhos, assim mesmo. Eu vou usar tudo, porque... Ai, estou logo para provar os batons também, que veio bastante batom. Nossa. Muito obrigada, Colos. Muito obrigada. Sério, nós somos apaixonadas, meu. E agora vamos para os próximos produtinhos, gente. Vamos para o próximo mostro com esse daqui. Ah, nós compramos vários protetores da lojinha Prontos do Japão. E aí, além do que nós compramos, a gente também ganhou, né, Jenny? Sim! Ganhamos produtinho. Esse daqui é produto para rosto e esse daqui é para cabelo, gente, do Japão. Tipo, meu Deus do céu. A gente adora comprar protetores lá, né? Eu amo, porque os protetores do Japão deixam a pele bem sequinha. Eu acho que as meninas que já usaram, eu acho que elas percebem a diferença de você usar um protetor, tipo, japonês e um protetor que você compra aqui nas farmácias, sabe? Eu amo. Porque, sério. É, a gente gosta muito de usar como protetor mesmo e também como parma, assim, sabe? É muito maravilhoso. É, ele segura bastante a maquiagem, porque deixa bem sequinha, deixa a pele aveludada, né? Mostrando no story. É, eu mostrei no story o tanto de protetor solar que a gente comprou. E além disso, a gente também ganhou produtinho. Então, muito obrigada, gente. Obrigada. Adoramos, já tô louco pra usar tudo isso aqui, porque, sério, essas coisas do Japão, né? A nossa verdade é uma coisa do Japão. Muito da hora. E o próximo, gente, é presentinho também que a gente ganhou no evento que a gente foi aqui para o nosso país, tá? Isso mesmo, gente. Ganhamos esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. É, que no caso, é um pra cada. É assim. Nós estamos convidando ela pra ir lá no evento da lojinha HStore, sabe? Daí a gente foi lá e se segue no Instagram também, viu? Também viu. Gente, só por isso que tem que seguir a gente no Instagram, porque lá a gente mostra tudo em tempo real, entendeu? Assim como a gente avisa sobre os vídeos aqui, quando atrasam também, tá? É, e quando o que acontece a gente avisa lá. Vamos abrir? Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Ai, mas eu vou sair do primeiro. Vai, Marlon, sair do primeiro ou não, primeiro? Nós vamos juntos. Um, dois, três e... Eu acho que conhece muita gente, hein? É preta. Olha a cor. É preta. Roupa preta, gente, porque todo mundo sabe que eu adoro. Apesar de que a gente não tá de preta hoje. Ah, e isso que eu ia te falar também que era o evento da Disarm, né? Isso, a blusa da Disarm. Que a gente ganhou. É, porque eu venho tava da Disarm, mas a lojinha verde de Disarm vende Erig e também vende Melissa. É, isso se chama H-Story, né? Vende várias roupas. Gente, olha que bonita essa blusa. Aqui. E é daqueles panos super molinhos, assim, gostosinhos, sabe? Vocês estão vendo, né? Gente, sério, é muito a nossa cara essas blusinhas, vocês não acham? Ah, sério, eu adorei. Ai, tipo, assim, acho que essa aqui é mais a minha cara, esse mais duro, porque olha... Muito beleza, que lindo. Olha, gente, é muito a nossa cara, super gostosa. Muito a nossa cara. E o que que tem na nossa sacolinha, será? Vamos ver? Vai, agora a sacolinha pequena. Pode abrir, pode abrir, pode abrir. Vai ter que na nossa esquenta cola na unha, né? Uau, é mesmo. Um, dois, três e... Não, peraí, peraí, tem um lacinho aqui. Aqui, um lacinho. Ah, eu tenho que puxar. Vai, um, dois, três e... Ah, esmalte. Gente, Desarme tem esmalte. E o que que é isso aqui? Desarme tem... Gente, eu preciso desarmar a sua mão. Mas esse aqui é o seu, os dois são o seu. O meu tem aqui, o seu. Ah, ele... Ah! Aqui, não caindo, não quebrou. Tá pronto. Gente, é marca Desarme mesmo? É, tá escrito Desarme. Gente, eu não sabia que esse malte tinha. Esmalte para unhas. Gente, olha que marrom lindo. Eu adoro esmalte marrom. Caraca, gente, que novidade. Eu não sabia, olha aqui. Eu não sei se eles vendem esmalte ou se foi só lembrancinha para eventos. Gente, quem sabe, contou com a gente. Nossa, eu amei. Caraca, e é um marrom tipo bem café mesmo, né? E esse outro é lixo. Ai, mini lixinhas, que bonitinho. Que da hora. Aí você pega assim, e você... Ai, que bonitinho. Tudo escrito Desarme. Gente, que chique. Tipo, assim, muito legal você ir num evento de uma marca. Sabe, eu achei muito legal você ir num evento da marca. E a marca faz brindes, tipo, com a marca. Da marca mesmo. Gente, achei muito criativo isso aqui. Parabéns, né? Eu achei muito legal. Nossa, é lixa mesmo. Não, esse é outro que tem. Gente, que legal. Olha como eu pensei que era aqueles lencinhos de tirar óleo. E veio uma bolsa. Uau, eu preciso ir para a praia. Eu preciso ir para Salvador. Nossa, que da hora. É uma bolsa. Bom, no Rio de Janeiro também tem praia. Aqui é o Salvador, porque o nosso tio mora lá, tá? Amor. Olha, está escrito no rei verano sim. Praia, beços e vinho. Praia, beços e vinho? Gente, olha. Olha, se eu e a Mara a gente for para a praia, vocês vão ver a foto de nós duas. Com a bolsinha assim. E ó, esmalte, esmalte como fala? Marrom assim, na praia. Gente, achei muito da hora. Bonitinha essa parte da estampa, né? E é tipo, bem grande, cabe passar. Faltou nosso chapéu. Um chapéu assim, meio bonito. Então tem que comprar um chapéu então agora. É. E fica aqui no cantinho escrito design. Gente, achei lindo. Olha isso, tudo da hora. Muito legal. Muito obrigada, Lívia, pelo convite. Nós adoramos. Amamos. E amoros, nesse mesmo dia da eventos da Gai Store, olha o que nós ganhamos. Vou deixar pra vocês verem, porque tudo quebrou com história. Ah, verdade. Mas tu desenhinha aqui. É da Bettina. Ela escreveu a Bettina. Te amo. Aí ela desenhou eu e a Laquinha, que ela desenhou a de Ariel também. Oh, muito obrigada. Obrigada. Adoramos. Ah, então antes de mostrar todas as cartinhas, vamos para o último recebido aqui também. Olha o tamanho dessa caixa. Aqui, aqui. Oh my god. Ai, veio uma cartinha, gente. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui a maior caixa de recebidos que eu já vi na minha rua. Também. Quando eu vi o tamanho dessa caixa eu até me assustei, gente. E eu fiquei louca pra abrir, mas eu não abri, gente. Para Mara e Jerry com carinho. Aqui tá assim. Queridas Mara e Jerry, eu espero que essas malas sejam companhia para cada uma de vocês nos diversos momentos maravilhosos que estão por vir. Uau! Uma sem malas? Uma sem malas aqui dentro? De quem é, Jerry? E aqui, ó. É da Vanessa Moura, gente. Que lindo. Nossa, muito obrigada, Mara. Vamos abrir. Vai, vai. Calma, calma, calma. Eu não consigo pensar. Deixa eu cortar a tesoura. Mara, vai, Mara. Espera. Nossa, já tá gravando aqui. Oh my god. Oh my god. Ah! Espera aí que eu tô com os tamanhos. Olha, a gente já tem a bolsinha pra praia. Agora a gente vai ter malas para viajar. Oh, o tamanho. Meu Deus do céu, gente. Olha o tamanho. Nossa. Vamos abrir. Oi, galera. Oi. Vai, Jerry. Olha que a gente aí. A Mara já me deu uma malada. Vai, vai, vai. Vamos abrir. Olha o tamanho da mala. Que enorme. O que que tem? Mais mala. Tem outra mala aqui dentro. Vai, Mara. Vai. Calma, Mara. Gente, acho que eu vou viajar com ele. Passa um palmo. Nossa senhora. Me empolguei muito. Nossa, que da hora. Olha essa. É toda a rosa que você tá vendo. Olha essa rosa também. Gente. Será que tem a sua mala aqui dentro? Não. Mas olha como ela é por dentro. Essa é a minha. Essa é a minha. Essa é a minha. Mas eu gosto de rosa também. Eu gosto de laranja também. Não. Gente, que maravilha. Olha isso aqui. Eu gostei muito dessa estampa. aqui de dentro. Gente, sério. Vanessa, muito obrigada. Muito obrigada, Vanessa. Vamos usar a mala. Amamos. Já estou viajando agora mesmo. Vamos. Não, não, não. Eu não vi mais o vídeo. Gente, sério. Muito demora. Ai, olha que tem um zíper aqui. Olha isso. Não, assim mesmo. Tem. Tem aqui. E olha aqui. Aqui também tem uma repartiçãozinha. Aqui. Tá vendo? Ó. Aqui. Deixa eu ver se tem mais uma. Também tem. Aqui, ó. Aqui tem dentro e tem aqui fora. E aqui também. Tem aqui do lado. Nossa, eu adoro quando tem um monte de bolsinha assim. Gente. Bolsinha assim, olha. E aqui, nossa, todos os cintas. Nossa, eu acho que o nosso tio de Salvador, Bahia, já pode chamar ela pra viajar. Nós já tem a mala, já tem a bolsa, foi pra praia. Ó. Gente, eu achei muito legal porque assim, a Vanessa, ela mesma que faz essas balas. É, gente, fica muito linda, né? Olha. Ela que faz. Então você também pode escolher a estampa que você quer da sua bala. Gente, que da hora. Você pode escolher a sua bala. Gente, o Instagram dela e o Instagram de outras lojas também vai ficar aqui abaixo. Tá tudo aqui abaixo pra vocês conhecerem. Gente, sério. Eu adorei. Caraca, muito obrigada. Obrigada. E agora vamos ver as cartinhas dos amores. Gente, olha quantas cartinhas temos aqui. Olha, tem muita. Ó, amor, se você quiser mandar cartinha pra gente, nossa caixa postal sempre fica aqui na descrição do vídeo. De todos os vídeos tem a caixa postal. Isso, e a gente fica muito feliz quando vocês mandam a cartinha pra gente. Tá, então eu vou escolher aleatoriamente. Vai, vai, vai. Você pega. Vai, vai. 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 Ui, já escolhi louco o pacotão. Esse daqui, gente, é da Natália Santo dos Reis. E ela é de? É da Tietê, São Paulo. São Paulo. E tem que botar zilinho. Vai, Mara. A gente mora. Quando a Mara fica pra abrir, eu fico ansiosa. É que eu sou muito delicada pra abrir essa embalagem. Eu sou também você que eu saio estragando tudo, entendeu? Eu não sou desastrada. Eu estravo. Mas pera, ela colocou a minha desastrada. De quem que voou o esmalte? Foi o primeiro. Foi você, que foi o meu. Foi o seu. O meu tava fazendo um pacotinho. Aqui tem o desenho escrito blog das irmãs de coração. Oh, e o coração aqui. Eu acho que vocês conseguem ver desenho, né? Tem outro coração que vocês conseguem ver. Oh, tem um monte de desenho. Muito obrigada. Obrigada, filha. Vai ter mais coisa aqui, menina. Calma aí. Ué, tem outro vermelho. Uau. Tem mais coisa aqui. Caraca, tem um monte de coisa aqui, hein? Nossa, e aqui dentro tem mais um monte de coisa. Olha aqui. Nossa, o que é isso? Olha. Menina, o que é isso? Deixa eu ver. Esse daqui é Maru. Esse daqui é você. E esse daqui é eu. O processo de leitura possibilita essa operação maravilhosa, que é o encontro do que está dentro do livro, com o que está guardado na nossa cabela. Ai, vem aqui pra mim também. Olha que lembrança do colégio, graduou o terceiro ano. Ai, que lindo. Vem igual com o boletinha. Oh, muito obrigada. Ai, tem mais uma coisinha aqui. Esse daqui é adesivo? É, adesivo. Esse daqui é meu. Tatuagem temporária. Que da hora, tatuagem já vão usar. Gente. Olha, olha. Ah, não vou ter coragem de usar essas tatuagens. Muito fofinha. Ai, que lindo. É de princesa. Gente, é muito fofinha. Eu não vou ter coragem. Gente, tem quatro tatuagens. E tem o de princesa. Que fofo. Eu também tô com dor. Gente, eu vou ter coragem de dor de usar as coisas que você quer. Vou deixar guardar de lembrancinha, assim. Olha o que tem. Tem isso aqui também. Veio esse violopinho. De Natália para Mari e Gia. Deixa eu abrir o que tem aqui. O que é que temos. Vou guardar assim. Ai, tem uma cartinha aqui dentro. Gente, que bonitinho. E tudo desenhadinho na cartinha. E a de abelinha. Ai, gente, eu não vou ler todas as cartinhas de vídeo pra vocês. Não vai ficar muito grande. Mas tenha certeza que eu e a Gia vamos ler todas. Vamos ler todas, amores. Muito obrigada, Natália. 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 Muito obrigada. Agora, Jere, as fotos. Vai, o próximo. Olha, você tá me falando do patatão. Patatão, mas aqui é da Luísa Moraes. Ela é de São Bernardo do Campo. São Paulo. Ai, fala isso. Ah, mano. O que importa não é a embalagem. É isso. É o que o Amoro pôs por dentro da cartinha pra nós. Uou, o que é isso? O que é isso, Mara? O que é isso? Uau, que perigoso. O que é isso? Gente, é uma borboleta verde. Olha essa flor que bonita. E tem coisa aqui dentro. Ah, meu Deus do céu. Caiu uma aí. Caiu uma aí, Jero. E caiu uma coisa aqui. E o que é, Jero? Então, abre aqui. Isso aqui tá escrito Maro. E esse aqui tá Jero. Daí eu só tenho uma borboleta meu, teu unicórnio. Ai, que ponto. Vou abrir pra ver o que que é. O que é? É um brinco. Pera, pera. Pera, pera. Pera, é um brinco. Que fofo é o seu. Assim. Que lindo. Já vou colocar agora. Ai, gente, que fofo. Gente, é folhado. Gente, olha que fofo. Tá escrito assim, Jero, eu achei a sua cara. E pode trocar com o Amaro. Então, a gente vai usar juntas. A gente vai usar. O que eu tô colocando aqui, ó. Eu tô colocando. Ai, eu não consigo colocar agora, que eu tô com brinco aqui. Ai, ele vai com brinco. Como é que eu vou colocar? Isso ficou muito lindo. Que lindo, gente. Eu gostei muito. Isso aqui é muito delicadinho, fofinho. E aí, gostaram? Se vocês gostaram, coloque nos comentários. Hashtag gostei. Gente, que lindo. Que fofo. Mas tem mais coisa aqui, Jero. Vai abrir o que eu vou colocando no meu brinco aqui. É esse aí mesmo. Ó, aqui tá escrito Jero. E esse aqui tá escrito Maro. Tá escrito um conteúdo não. E aqui? E a bomba. Ai, gente, eu tô bomba. E esse aqui é da Cheiro Linda. Que cheiro. Mas aqui tá escrito, olha aqui, ó. É, aqui tá assim, Cheiro Linda. Não, Cheiro Linda, Jero, Bomba e Maro. Só que aqui, principal tá o cheiro. E olha esse aqui, olha esse aqui. É, Jero, Bomba e Cheiro. Quer dizer que tá bomba linda, Cheiro, Maro e Jero. Tá bom, obrigada, mãe. Ai, gente, esse aqui meu aqui tá escrito Jero, Bomba linda, Maro, Cheiro e Tia do Joinha. Daí tem uma bandeira do Japão. Legal, deu do Japão. E tem aqui escrito I love family. Ai, e tem um Oreo. Ai, e tem um gatinho. Que amor. Muito obrigada. Mas a Cheiro Linda tem uma câmera, Jero. Ah, tem uma câmera, que legal. Amamos. Muito obrigada. Nossa, a bomba linda aqui não tá aqui pra agradecer porque ele não tá aqui agora. Mas eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz quando ele voltar de viagem e ler essa cartinha. Eu fico muito feliz. Ai, que fofo. Vamos deixar aqui pra ele ver. Tô escrito Jato. Ah, do 1, 2, 3 e já. Vai, Jero, agora é minha vez. Vai. A minha cartinha. Essa. Aí, essas aqui. Ah, esse aqui chegou junto com o Gumaro. O que? Pera aí, esse aqui chegou junto com o Gumaro. É daqui? Acho que esse aqui, gente. Veio do mesmo lugar. De onde? Calborího, Santa Catarina. É, é junto, né? É igual, ó. Esse daqui, gente, é da Luísa. Então, mas acho que são irmãs. Porque aqui é Marina. Aí tem o sobrenome aqui no último. Dino Zaneto. Aí, ó. Igual, o sobrenome é igual. O que lê? Zanelato? Zanelato? É assim que lê? Aí, então, aí. Você abriu, meu amor? Eu tô abrindo da Marina. Eu tô abrindo da Luísa. Ai, tá tão colado que vai ter que rasgar a entrada. E tem o adesivo de love aqui. E aqui tem de coraçãozinha. Calma, Mara. Agora eu tô devagar. Tá, então quando eu sou boleta. Aí, consegui abrir. Ai, que bonitinha. Aqui tá escrito. Amo o blog das irmãs. Ó, tem um desenhinho. Aqui é o blog das irmãs. Tem nove anos. Sou gêmea? Ah, não é só gêmeas? Ó, sou gêmea e sou a mais nova. Então, vocês são gêmeas. E ela é mais velha. Aqui também tem o hashtag. Mara, sortuda. Hashtag, geral. Azarada. Hashtag, geral. Hashtag, geral. Hashtag, geral. Ai, gente, que legal. Ai, gente, as duas tem nove anos. Ai, gente, que legal. Eu queria ser gêmea. A gente queria ser gêmea, Jérô. Eu queria. Mas, infelizmente... Ai, lindas. Obrigada pelas cartinhas. Obrigada. Um super beijo pra vocês, meninas. Vai, agora é minha vez. Vai, maralha. Pode ir. Quero ir. Nossa, eu tô me maralhando. Já foi? É, pode ser. De quem que é? Eu acho que esse daqui também veio junto com esse. Olha, como você decora? Não, é porque tá parecido. Tá muito parecido. É aqui, é da Ciala? Não, pera, Mara. Tá errado. Não é que, tipo, é do mesmo lugar de pessoas diferentes. Aqui é um pra mim. Ah. E a gente pegou certo. É verdade. O roxinho tá para a Jérôs e para a Mara, vamos ver. Aqui é de onde? Já na Cuba? Onde que é? Minas Gerais. Nossa, eu nunca vi falar nesse nome. Eu também não conheço, gente. Eu quero ir pra Minas Gerais. Ai, Mara, olha isso. Que coisinhas. Olha, tem o J de Jero e o C de Cheiro. Ele tem o B de Bobanino. Ai, meu Deus. Que fofura. E o Rio de Mara, que bonitinho. Que fofura, meu Deus. Olha aqui o coração, o blog das irmãs. Pera, aqui é eu. Aqui é eu, eu sou maior. Certinho, gente. A Jera é maior que eu, eu sou bem maior que eu. Que bonitinho. Deixa eu ver aqui o que está escrito na cartinha. Amoros, e essas cartinhas vieram da Ayala. Ai, um beijo, amor. Muito obrigada. E um monte de coraçãozinho. Que fofo. A gente adora quando vocês colocam coraçãozinho assim. Ai, vocês colocam aquele escofado adesivo. Ai, quando lembram dos nossos maridos. Olha, que fofura. Ai, que bonitinho. Vai, Mara, agora é a sua vez. Vai, vai, um, dois, três e já. Oh, Mara, você gosta de estrito? De quem é, de quem é, de quem é. É deste lado. Aqui, da Giovanna. Nossa, você leu rápido. Para Marigelo. É de onde? Brasília. Brasília, Distrito Federal. É isso? Nossa, você está aprendendo aquelas siglas. Eu não sei como que fala. E já não sei. Não, eu sei algumas. Mas tem umas que eu não sei. Larvei elas. Pois é, meu Deus. Porque ela está demorando. Eu vou cortar... Não, eu preciso ir ativando ainda. Não estou conseguindo. Oh, que bonitinho. Olha, não tem bala. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pode abrir? É só. É, pode abrir. Tem bala. Gente, esse lacinho é muito bonitinho. Gente, vocês são muito caprichosas. Gente, olha que coisa mais fofa. Ai, tem uma vasinha de flor. Olha, olha. Ah, mentira. Está grudado. Que legal. Não, não. Acho que essa bala também devia estar grudada. Eu acho que é de ponta cabeça. Está grudada. Não, deixa eu colar a bala. Espera aí que a bala descolou. Ah, ela está aí. Ah, mas descolou. Não vai colar mais. Olha, aqui a borda amarela está com uma bala amarela. A borda vermelha... Ah, está preocupando a bala. E era para estar verde aqui e amarela aqui. Ai, tem bala de morango. Que delícia. Gente, que fofora. Ai, olha esse vasinho de flor. Olha a nossa gulosa. Olha, tem de banana. Eu quero esse. Abacaxi. Eu quero de abacaxi. Sério, muito fofinho esse vasinho de flor. Obrigada, Giovanna. Obrigada. Um super beijo. Eu acho que o moleque bom me dormiu e a tia do Joaquim. Ah, tá, você quer uma bala? Como você quer? Olha, tem de abacaxi, frambô e batata. Eu quero de frambuesa. Vamos jogar aí, hein? Você jogou na cama? Você jogou mesmo? Ela foi me achando linda, me deu um sabor. Foi que ela deu para os amores. Agora é que eu vou escolher, hein? Vai, barra. Olha, filha. E já, tá acabando, tá acabando. Esse daqui é da Cláudia, para Mara e Gero. Ai, que bonitinho tem o morango. Tem muito adesivinho. Gente, tá muito linda. Mara e Gero tem o morango. Ai. Tem desenho. Eu e a Tia. E tá escrito, oi, gente. É, tá Mara e eu, uma câmera. Tá escrito, rec, de gravando. Que legal. Então, oi, gente. Ah, muito obrigada. Ficou muito linda essa cartinha. Um beijo, Cláudia. Beijo. Fala com a cartinha. Vai, eu. Aqui, vai. Para Mara e Gero. É da Juliane. De, mas tá escrito bem. Eu não sei onde que é, não sei onde que é. Não sei onde a gente fica, mas... Vamos saber. Ah, tem mais coisa aqui. Aí eles até escritam. Aqui. De Juliane para Mara e Gero. Daí tem o MJ, blog das irmãs Mara e Gero. Ai, gente, que fofurinha. Ela que fez o Enveloto. O Enveloto. Que bonitinho. Vocês estão vendo? Tem coraçãozinho, estrelinha, florzinha, MJ. Ai, que bonitinho. Ai, é que ela tá aqui, ó. Eu, coraçãozinho, blog das irmãs Mara e Gero. Ai, que fofura. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijos. Tá, Maru, você vai cagar a minha vez. Ai, quero ver esse. É de quem? É do Damarês? Será que é Damarês? Eu acho que tá escrito Damarês. Não é Damarês? Não, porque tem acento no E, parece. Que é Damarês. É de Fortaleza. Vamos abrir. De Fortaleza, C, A. Nossa. Ai, que bonitinho. Sempre vem decoradinho. É verdade. Ai, um adesivinho. Adesivinho de cocô. Mas é muito bonitinho. Olha, ela também fez o Enveloto. Ela mesma. Tem um presentinho aqui. Olha, uma pulseirinha. Que legal. Abre a mão. Aí, uma pulseirinha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, não tem mais alguma coisa. Tá, vamos abrir pra ver. Ó, gente, deve a cartinha aqui. Tem desenho aqui. Ai, que bonitinho. Olha aqui, Maru. Olha aqui, Tamara. Parece uma pipoca. Mas parece um vaso com flor, né? Vocês são as melhores autobes do mundo. Ai, que fofura. Ai, que lindo. Um beijo. Obrigada pela curtinha. Ai, desculpa se falou o seu nome errado. Desculpa, gente. É que às vezes tem a pronúncia diferente do que escreve. Igual o meu nome. Tipo, é Marcelli. E todo mundo lê Marcelli. É, Marcelli. Mas eu falo que é Marcelli. Vai, vai. Agora você? Não, sou eu. Vai, vai. É que sou eu. Vai, Maru. Acho que é, ou não? Não é mesmo. É de nós duas. Ah, foi duas. Vai de cima. Vai de cima. Ó, abre aí. Essa aqui é da Ana Clara. Ana Clara de... Garanhuns. Garanhuns. Tê. Que que é Tê? Pernambuco, ué? Eu não vou chutar. Porque depois a coisa não dá a ver pra eu rir da minha cara. Se fosse pior, isso seria FI, eu acho, né? Olha, eu vou colocar na tesoura porque tá com colinha. Olha, Gero. Vai pegando aí. Uau. Nossa, quanta coisa. Nossa, quanta coisa mesmo. Vai abrindo. Mar e Gero sou o Mamorô, Amorô. Mamorô. E olha aqui, gente, quanta coisa escrita aqui na cartinha. Vamos ler com muita atenção depois. Nossa, com certeza, gente. E aqui tem os corações aqui, ó. M, B, C e J. Deve ser Maru, Pomba, Cheiro e Tê. É, aqui embaixo tá escrito. Nossa, gente. Gente, olha aqui, coisa mais linda. Ah, vocês não vão conseguir ver, mas tem um desenho que é eu, a Maru. Aí tem aqui a tia do joinha, tem o B, B, C e o cheiro. Aí esse daqui é o Lucas. E tem mais um aqui, tio do joinha. Que bonitinho. Gente, tá a família inteira, Amorô. Eu, você, a mãe, o pai, o B, o Cheiro lindo e o Lucas. Ai, gente, que lindo. Realmente parece que nem eu, cheiro, cheiro de barba aqui. Realmente, tá muito legal. Ah, que bom, maneiro, com cabelinho preto. O blog das irmãs tem o Play do YouTube, com um monte de coisa bonita. A gente vai ler com muito carinho. Com certeza. É que ele também veio? É, esse aqui. Gente, olha, você gosta de escrever, hein? Olha quanta coisa. Ai, que lindo. Ai, muito obrigada. Um beijo. 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 Bete, agora fecha os olhos. Nossa, tá maravilhoso. Pelo grandão. Esse daqui é... É de Sorocaba, da... Yael. Parece que tá escrito Yael. Yael Campos Maranhão. Olha, se for Yael, nunca ouvi isso. É um nome diferente. Vamos abrir. Tem desenho que eu já estou vendo. Deixa eu mostrando. Maru, eu e Jelo. Olha que bonitinha. Maru, que bonitinha. Deixa eu ver. Ai, que bonitinho. Ai, olha, gente, nosso cabelo. Até onde tá, que bonitinho. O nosso cabelo tá grandão mesmo. Nossa, e tá muito legal. Porque, tipo, da Maru tá com o cabelo ondulado e o meu tá bem liso. Tá bem liso. É igual mesmo. Olha, gente, que lindo. E aqui tem um monte de coisa na cartinha. Tem um monte de coisa escrita. Olha, acho que a Yael mesmo. Ô, gostei do seu nome. Gente, que delora. Muito bonito, né? Coloca o nome de vocês também aqui nos comentários pra gente saber se tem nome diferente, porque é muito legal o nome diferente, né? Aí, explica o seu nome. Por que esse? Seu pai que quis, sua mãe que quis. É verdade. E por que escolher esse nome? Conta pra gente. Isso, conta pra gente. Ai, muito obrigada. Beijo. Beijo. Vai, Maru. Você, você. É você? É você. Não é eu que peguei esse? Falei, é você, Maru. Você tá louca? Olha. Vai. Bloco de Deus de Irmãs. Marigier. Esse aqui é da Poliana. Olha, ele já tá Poliana com Y ainda. E veio de Mauá SP. O que tem aí desenhado? É um hambúrguer. Com um monte de bacon e azeitona. Que da hora. Bloco de Deus de Irmãs. Ai, que bonitinho, gente. Ai, olha aqui esse hambúrguer. Nossa, eu quero esse hambúrguer. Essa é uma cartinha muito da hora. Pô, gente, é uma cartinha muito bonitinha. Gente, eu não sei se você consegue ver, mas olha. Ai, eu quero. Me deu fome agora. Muito obrigada, Poliana. Um beijo. Muito obrigada pela cartinha. Bom, agora eu vou escolher esse daqui, tá? Pode ser, Maru. Esse daqui veio. Meu nome é Kézia e eu tenho 10 anos e sou de SP. Oi, Kézia. Oi. Ai, que saudades dos meus 10 anos. Eu também. Fico muito distante dos meus 10 anos. Ai, olha a minha foto dela. É, gente, é isso. Manda a foto de vocês pra gente pra gente ver o roxinho de vocês. Ai, que bonitinho. Eu moro mais linda. E aqui tem os desenhinhos. Aqui, ó. Maripoma linda. Ah, então tem outra aí, ó. Esse aqui é para Diário e Cheiro. Ai, Diário e Cheiro linda. Ai, que fofo. Ai, que fofo. Ai, que fofo. Tem que colocar isso aqui no quadro, porque é muito bonitinho. Olha que fofo. Que fofo. Que fofo. E também, eu já tomei uma cartinha. Deixa eu ver. Olha, tem uma cartinha aqui escrito, então, coração escrito assim, eu vou chorar. Amo você. Oh, não chora, não. Não chora, linda. Um beijo pra você. Muito obrigada. Obrigada. Amamos. E agora chegamos na última cartinha. Última cartinha. Oh, meu Deus, gente. E essa cartinha aqui é de... Gente. Nós recebemos essa cartinha pessoalmente, gente. É da Andresa. É Andresa. Ela foi lá e encontrou a gente lá pessoalmente no tênis clube, né, Diana? E ela deu essa cartinha pra gente. Amo, muito obrigada. Amo vocês. Obrigada, é verdade. A gente adora te conhecer, né? Sim, amamos. É, a gente quer que um dia a gente conheça todos vocês, sabe? Porque é pra começar a todo mundo. Abraçar um amor por vez, né? É verdade. Assim, se você acha que é muito distante o seu sonho, gente, não pense isso. Porque um dia vai dar certo. É só você ver que ele tá nos seus sonhos. Um dia vai que nós viajar todos os estados e a gente conhece todo mundo, entendeu? É, quem sabe. A mala pra viajar nós já temos. Então, muito obrigada a todo mundo que enlou pra gente. Obrigada. Nós ficamos muito felizes. Um beijo pra todo mundo e a gente se sentiu muito especial, né, Jess? A gente ficou muito feliz, de verdade. E lembrando que se você quiser mandar alguma coisinha, essa caixa postal está aqui embaixo. Em todos os vídeos, né? Só nesse vídeo, né? Em todos, tá bom? Em todos, fica aí embaixo, tá bom? Ah, tá, fica lá no nosso Instagram também. Isso mesmo. Então, agora vamos pra que hora de... Hora do beijinho. Beijinho da semana, beijinho da semana. Um super beijo para a Adriana, Amanda e Rafaela. Um super beijo, gente. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amor. Obrigada a todo mundo. Muito obrigada. Tchau. A hora vamos viajar? Vamos. Bora viajar com a nossa mala nova. Não, pera. E com a maquiagem nova. Tchau.